A osteoporose é uma doença que atinge os ossos, provocando enfraquecimento devido à falta de cálcio. A doença é silenciosa e por isso é preciso ficar atento aos fatores de risco. A doença é silenciosa e por isso é preciso ficar atento aos fatores de risco. A médica explica que embora haja incidência maior entre as mulheres, os homens também devem ficar atentos, principalmente os mais velhos. Geralmente a doença só é descoberta quando há fraturas. A doença é silenciosa e por isso é preciso ficar atento aos fatores de risco. A doença é silenciosa e por isso é preciso ficar atento aos fatores de risco. Para ajudar na prevenção, o Gruparge, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, está realizando cursos de capacitação nos postos de saúde da família. A doença é silenciosa e por isso é preciso ficar atento aos fatores de risco. A doença é silenciosa e por isso é preciso ficar atento aos fatores de risco. A doença é silenciosa e por isso é preciso ficar atento aos fatores de risco.